Engano seu, se pensa que aqui na Cida Moda só tem moda feminina. Não, não, não. Claro que nós saímos daqui muito bem vestidas, mas também tem looks lindos para os homens. Camisas, bermudas, polos, camisetas, regatas, calça jeans e muito mais. Tudo isso porque nós também adoramos um homem bem arrumado. Então, olha só o que espera você aqui na Cida Modas. Que tal? Gostou? Então venha para a Cida Modas. Aqui você já viu que encontra roupas leves, confortáveis e lindas para você estar bem vestido em qualquer ocasião, independente do seu estilo. Cida Modas fica aqui na Rua Prudente de Moraes 504. E aqui, além de toda essa variedade, você ainda conta com ótimos preços, bom atendimento, estacionamento próprio, ótimas marcas e muito mais. Venha logo para a Cida Modas.